É baseado num poema do Ellen Ginsberg, Wichita Vortex Sutra. Eu sou uma mulher agora, eu sou um homem de Kansas, mas não estou com medo de falar o meu homem de longe em um carro. Porque o meu homem de longe não está em Laos, em toda a América, em toda a cidade. E eu falo o meu homem de longe em uma profecia na lua de 100 anos atrás, no meio de Kansas agora. Não é a gente, playing the mute-tongue mouse that feel at midnight with ecstatic language when our trembling bodies hold each other breast to breast to a mattress. Não é a água que se descança de nós, nor a scars e trossas that consideram a body-love emanating in a glow of beloved skin, white-smooth-abdomen down to the hair between our legs. It's not a God that boars that propede a being Like a sunny rose or red with naked joy It's in our eyes and bellies, yeah All we do is for this run, I think we call Love, Want and Like 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 Música 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 E' uma tonka E' uma frase A speak of lonesomeness E não se afirmos E a teclama E a maestros E a teclama E a sua presença E eu não sei, que eu posso sentar o fogo, E eu não sei, Mas não sei, que eu posso sentar o fogo Time, in circles, in desire Cancels you up far Building me in this mystery Publish your son-in-sale Sit down a moment, cancels you? Sit down a moment, cancels you? Sit down a moment, cancels you? Sit down a moment, cancels you?